Olá, meu nome é Heitor e vou te mostrar um pouquinho do nosso curso de violão e guitarra. O nosso método está estruturado em duas aulas por semana e a matéria está dividida. Toda a parte conceitual de entendimento é dada numa matéria chamada harmonia e percepção. Essa aula semanal engloba formação de acordes, composição, arranjos, intervalos, toda a parte de entendimento, escrita e leitura musical. Esse é um exemplo do nosso material. O nosso objetivo é que o aluno ligue o rádio e perceba a matéria estudada ouvindo uma música. Então toda a matéria tem links multimídia que são ativados pelo professor e revistos pelo aluno em casa com exemplos sonoros da matéria. Toda vez que você encontrar um link como esse na sua apostila, você vai ter exemplos sonoros da matéria que você está estudando e ainda exercícios para fazer em casa. Esse é um exemplo do nosso material de harmonia e percepção. No nosso material de guitarra e violão, a gente tem uma coisa também que é muito inovadora. O nosso método é em árvore. Quer dizer, a gente define uma linha central em que o aluno tem que fazer, quer dizer, o aluno tem uma parte de estrutura, ele percebe que existe uma linha definida e ele pode também customizar o curso. Como é que funciona? Todo aluno, por mais heavy metal que ele seja, ele vai estudar, por exemplo, uma aula de bossa nova. Uma. E se você gostar muito, ele entra naquela ramificação ali. Poxa, adorei bossa nova. Então você vai estudar levada de samba João Bosco, vai estudar quebradas rítmicas. Toda parte que é a parte mais específica desse ponto. Sempre que você encontrar um ponto que você gostou muito, você vai poder ramificar, entrar nesse galho aí da nossa árvore. E depois você voltaria ao tronco, que é a linha central do nosso método. Essa é mais uma inovação da Mais Que Música. Esse aqui é um exemplo do nosso material. Uma das coisas que só a gente tem é o vídeo lembrete, no qual o aluno tem a aula normal, frente a frente com o professor, mas na tua apostila tem um vídeo lembrete assim. Olha, esqueceu de algum detalhe? Clique no número tal. Aí funciona assim. Você vai entrar no nosso site, esse que você está, e aqui em cima tem arquivos de apoio. Na tua apostila vai estar, link número tal é o vídeo lembrete da sua aula de, para usar esse mesmo exemplo, vossa nova. Então qualquer dúvida que você tenha, o professor já está preparado para saber os erros mais comuns, os pontos de atenção mais importantes. Então você vai ver um vídeo lembrete de um minuto, é apenas um lembrete, mas para você ver como funciona. Olha, cuidado com esse dedo aqui, olha, todo mundo erra dessa forma, cuidado, preste atenção nisso. E principalmente isso funciona muito bem quando você está no início, porque toda matéria é escrita em notação musical na apostila. Mas se você está no início, você ainda não aprendeu a ler aquilo, né? Então acontecia muito assim, cheguei em casa, tive uma prova na faculdade, ou tive algum problema, acabei esquecendo a batida da música, e não pude estudar porque não lembrava dela. Isso sana completamente esse problema. Você vê o professor fazendo, olha, o som é assim, o dedo é esse aqui, cuidado com essa passagem. Então você tem um vídeo lembrete da sua aula. Mais uma inovação da Mais Que Música. Todas as nossas salas, de todas as unidades, também tem computador, caixas de som, equipamentos de primeira linha, sempre você vai ter esse tipo de acompanhamento. O material é sempre nesse nível que você está vendo, nesse nível de produção, incomparável, não tem nada parecido no mercado, sempre com apoio pela internet. A maioria das aulas tem vídeo lembrete. E é isso. Gente, você é super bem-vindo para fazer uma aula grátis, sem nenhum compromisso. Você simplesmente liga, ó, eu quero fazer uma aula grátis, tal dia, é possível? Ah, o secretário vai marcar uma aula para você, você vai conhecer o sistema da gente, e você decide se você quer se matricular ou não. Mas a gente tem certeza que você vai adorar. Uma outra coisa muito legal que a gente faz é a produção dos shows. A gente gera bandas na escola, ensaia, e a gente grava com câmeras, duas câmeras, iluminação, a gente edita e coloca no YouTube, você pode ver alguns trechos aqui. Então é isso, gente. Estamos te esperando aqui na Mais Que Música. É só ligar e marcar uma aula grátis. Liga!